Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Olá, sejam todos muitíssimos bem-vindos a mais uma aula de vinho degustação e hoje especialíssima focada em degustação. Então nós teremos uma aula muito importante para a gente aprender e principalmente entender alguns pontos que são relevantes para a avaliação de vinho. E muitos de vocês já devem ter passado por uma dificuldade que eu próprio passei na minha vida quando estava começando a aprender sobre vinho. O que que era? Parece que a gente toma vinho há muito tempo, toma, toma, toma e parece que não aprende sobre degustação. Parece que a gente não aprende a avaliar, parece que a gente não aprende a entender as características da bebida. Quem já passou por isso? Eu já passei por isso, gente. E assim eu vou dizer para vocês, talvez alguns não admitam, mas eu acho que todo mundo passa por isso. Menos ou mais, mas passa. Então, aprender sobre degustação nos ajuda a gente consumir melhor, a gente tirar mais prazer da bebida. É super importante a gente aprender sobre degustação. Então, cada um na sua profundidade. Tem gente que quer aprender mais, tem gente que quer aprender menos, tem gente que quer... Vai cada um ter a sua busca, a sua forma. Eu vou degustar com vocês daqui a pouco um vinho. Vou fazer a ficha técnica com vocês passo a passo de um vinho tinto. Tinto por quê? Por que eu escolhi tinto? Porque tinto tem um pouco mais de características. Principalmente por causa de estrutura tânica, normalmente tem um pouco mais de intensidade. Enfim, não é absoluto, mas normalmente vinhos tintos tem um pouquinho mais. E a gente vai fazer o passo a passo da degustação. Porque esse é um ponto importante. Mas antes da gente entrar no passo a passo da degustação, e até posso mostrar pra vocês o vinho que a gente vai estar degustando hoje, que é um vinho brasileiro, safra 2018, que é uma das grandes safras do Brasil. Uma safra pra vinho tinto muito importante, assim como safras como a 2020, também vai ser super importante. 2018 é uma safra muito importante. E esse é um corte da Lovara, que é uma vinícola pequena, familiar ali do Caminhos de Pedra, em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Que é um corte com Merlot, Cabernet Sauvignon e Taná. Então, são uvas tintas, que tem uma certa intensidade, principalmente Cabernet Sauvignon e Taná. Apesar de que a Merlot é uma uva que vai muito bem na Serra Gaúcha, e é o que predomina nesse corte. A gente vai dar uma olhada com um pouco mais de calma. Mas ok. Então, voltando aqui pra nossa aula, algumas dicas importantes antes da gente ir pra parte prática. Primeiro, alguns livros sobre degustação. Gente, quando eu recomendo livro, prestem bem atenção. Não saiam comprando os livros, a menos que vocês tenham essa busca que eu vou falar pra cada um dos livros. Dois pra gente começar. Primeiro, o Como Degustar Vinhos, da James Robson. Esse livro aqui. É um livro que... As tiragens são pequenas, mas vocês encontram pela internet. Esse é um livro pra quem tá começando até o nível intermediário de degustação. Esse é um livro que eu recomendo fortemente. Ele é pequeno. Ele é um livro muito bacana. Deixa eu pegar ele aqui. Cadê? Eu tenho ele aqui na prateleira físico. Deixa eu ver se não tá aqui. Eu pego ele pra vocês aqui. Pra vocês. Bom, daqui a pouco eu pego. A gente vai na degustação e pego ele. Porque ele é um livro bacana. E ele fala sobre uvas, sobre técnicas de degustação. Esse é um dos óculos que é uma das maiores especialistas em vinho no mundo. Principalmente em autores. Então, esse é... Quem tá começando a nível intermediário, vai nesse livro aqui. Ele é pequeno, direto. Fala um pouco sobre as principais uvas internacionais. Ensina um pouco sobre as características. Sobre a questão do nosso sentido. Então, esse livro é bem bacana. Depois, quem já está do nível intermediário para avançado. Prestem atenção. Intermediário para avançado. Prestem atenção no próprio equipe. Quem tá do nível intermediário para avançado. Aí, vamos subir o nível de livro. Vamos para um livro técnico. Livro técnico. O que que significa? Que é caro. É difícil de achar. E a linguagem é técnica. Mas, ela é uma bíblia para degustação. Que é... O gosto do vinho do Emily Peinot. Só que é técnico, tá, gente? Então, quem aqui é do nível intermediário para avançado. Começa com o livro da Jensis. Depois, vai para o gosto do vinho. Que é livro técnico. Então, ele é um livro mais caro. Ele é um livro que a leitura dele é técnica. É um pouco mais difícil e tudo mais. Mas, aí, vocês vão estar bem assistidos para começar. Tá? Tem vários outros livros sobre degustação. Vários. Esses são dois bacanas que eu recomendo. Vou recomendando outros para vocês. Já recomendei. Mas, nesse, vou verificar só em dois livros. Senão, a gente tem uma biografia enorme. Recomendo vários outros. Tá? Mas, esses dois aqui são bem consistentes. E tem dois perfis bem diferentes. Iniciante para intermediário. E intermediário para avançado. Esse livro é difícil de achar. É caro. Mas, ele é incrível. Ele é a bíblia da degustação. Ok? Emily Peinot foi um grande estudioso do mundo dos vinhos. Um grande professor da Universidade de Bordeaux. E que revolucionou a forma de degustar vinho. É ele. Tudo que a gente... A base da degustação moderna de vinho. Como a gente entende vinho. Como a gente avalia vinho. Vem da Emily Peinot. Então, recomendo fortemente. Mas, é um livro técnico. Tá? Linguagem. Quem está começando nem vai. Nem vai nele. Porque ele é difícil. A leitura é difícil. O termo. Os termos técnicos são difíceis. Tá? Beleza. Ok. Depois. Vamos para o que realmente nos interessa. Ali é só uma bibliografia. Para a gente começar. Nós vamos falar de degustação de vinho. Então, o ponto importante é... O que é vinho? Vinho é uma bebida fermentada alcoólica. Ou seja, a fermentação alcoólica. Converte açúcar em álcool. De uva. Então, vinho é só uva, tá gente? Só existe vinho de uva. Então, isso que a gente compra em outros lugares. A gente vê lá o vinho de laranja. O vinho de maçã. O vinho de kiwi. O vinho de pêssego. Isso não é vinho. Isso é bebida fermentada de outras frutas. Mas não pode chamar de vinho. Vinho é só feito de uva. E aí, a gente, claro, tem diferentes estilos. Os de vinho. Tem os vinhos tranquilos. Brancos, tintos e rosês. São os vinhos mais convencionais. Que não são espumantes nem fortificados. Depois temos espumantes, fortificados. Os vinhos doces. Enfim. E tem vários diferentes estilos de vinho. Mas, quando a gente fala de avaliação de vinho. É vinho. Então, feito de uva. Isso é um ponto importante. Quando a gente fala de avaliação. O que a gente está falando. É da percepção que a gente tem das características dessa bebida à base de uva. Então, essa percepção, ela passa por vários momentos da nossa evolução e do nosso conhecimento. Então, são vários fatores durante a degustação acontecendo. Inclusive, eu chamei a aula de hoje. Que ela é uma aula de atualização. Ela é uma aula de atualização. Porque a primeira aula que eu dei para vocês foi a aula 1. Que era uma aula que falava sobre degustação. Que era essa base. Só que a gente precisou avançar um pouco mais. Trazer um pouco mais de aprofundamento. A gente já está aqui trabalhando há bastante tempo. Temos várias aulas já. Então, dá para a gente aprofundar um pouco mais. Dá para a gente atualizar esse nosso entendimento. Quando a gente avalia vinho. É exatamente a soma de vários fatores acontecendo. Várias características. Para a gente associar, para a gente definir o que a gente classifica de qualidade. Qualidade. O que é qualidade? E aqui a gente tem que fazer uma divisão. A gente vai fazer algumas divisões hoje. A primeira é qualidade técnica. Outra coisa é gosto pessoal. Eu falo seguidamente para vocês. Gosto pessoal é o mais importante. Nada é mais importante para cada um de nós do que gosto pessoal. Porque é o que vai definir as nossas escolhas. Gosto pessoal é absoluto. Ninguém pode dizer para vocês. Para cada um de nós aqui. Que vinho doce não é bom. Que vinho com mais acidez não é bom. Que vinho melhor é o vinho branco ou tinto ou rosê. Não. Gosto pessoal. A gente vai escolher o que a gente gosta. Isso é absoluto para cada um de nós. Agora, a gente tem que separar o gosto pessoal. De qualidade técnica. Porque eu posso não gostar de determinado estilo de vinho. Mas quando eu vou avaliar. Eu tenho que saber se ele tem ou não qualidade. Se ele tem mais ou menos qualidade. Isso é uma questão técnica. Posso, pelo meu gosto pessoal. Preferir não tomar esse tipo de vinho. Esse estilo de vinho. Mas eu tenho que saber tecnicamente o quanto ele entrega. Então, isso é importante. Quando a gente vai avaliar. A gente precisa ser. Avaliar. A gente precisa ser. E isso não é fácil. Tentar ser um pouco mais técnico. Precisa tentar ser um pouco mais. Entender o produto. Tentando deixar um pouquinho nosso gosto pessoal de lado. Depois que a gente avalia. A gente vai dizer. Daí, não. Esse eu tomaria. Não tomaria. Eu compraria. Não compraria. Pelo preço. Ele é caro. Ele não é caro. Enfim. E depois eu tenho que dizer. Vou falar para vocês. Depois que eu degustar o vinho. Eu vou falar para vocês isso. A qualidade técnica dele. Vou falar o preço que eu paguei. E vou dizer. Se eu acho que vale. Ou se não vale. Mas isso depois que a gente degustar. Mas vamos lá. Então, qualidade de produto vai estar associado. As características sensoriais. Química ou física. Características microbiológicas. Sanitárias. Vários outros fatores econômicos. Então, a gente também vai. De certa forma. Associar preço. Ah, custo-benefício. Eu não gosto desse termo. Mas ele é um termo que existe. Ah, eu paguei X. E o vinho entrega. Determinadas características. Ah, aquele outro vinho. Eu paguei também o mesmo valor. E ele entrega mais. Ou ele entrega menos. Então, esse é um ponto importante também. Vamos avançar. Fizemos uma separação. Gosto pessoal. E qualidade técnica. Outra separação importante para a gente fazer é. As formas, as técnicas de avaliação de vinho. E a gente tem dois grandes grupos. Pega papel que a gente só que é importante. Porque assim, a grande maioria do mercado erra isso. Aqui no Brasil, muito. E se esses dois grandes grupos de avaliação de vinhos. Que são muito utilizados. Eles têm, digamos que, metodologias um pouquinho diferentes. E eles vão entregar resultados um pouquinho diferentes. O que são esses dois grandes grupos é. O que a gente chama de aprox sensorial. Ou avaliação sensorial. Ou abordagem sensorial. Aprox é o nome internacional. Aprox sensorial. E análise sensorial. Eles dizem, tá? Mas não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. É um pouquinho diferente. São dois grandes grupos de entender as características dos vinhos. O que que separa? O que que é a diferença? Aprox sensorial. Aprox sensorial. A abordagem sensorial. Ela tem regras. Ela tem um direcionamento. Por exemplo, uma ficha de degustação. Mas ela não é ciência. Ela não é ciência. Não tem uma metodologia científica aqui. E análise sensorial é ciência. Porque pra fazer análise sensorial tem que seguir metodologia científica. Várias regras científicas pra gente seguir. Várias regras ISO e tudo mais. Então, esses são pontos importantes. Aí vocês vão perguntar qual é a diferença. Bom, os resultados vão ser um pouquinho diferentes. A grande questão é que... Vocês vão perguntar qual que é melhor, qual que é pior. Depende. Depende qual é a busca. As duas são incríveis. Tá? Vocês estão dizendo, tá? Mas então a ciência é melhor? Não necessariamente. Aliás, o que é mais utilizado no mundo é a prox sensorial. Porque você pega uma ficha de degustação. Você vai buscar algumas características e vai sair degustando. Aliás, a prox sensorial, eu vou chamar só de avaliação sensorial. Tá? Uma diferença. Avaliação sensorial e análise sensorial. Por que que eu falo que a maioria do mercado erra? Porque a maioria do mercado chama análise sensorial para qualquer degustação. Análise sensorial é em laboratório. Laboratório de análise sensorial. A gente não tem laboratório de análise sensorial em qualquer lugar. Eu tenho na empresa que eu trabalho na Itália, tem laboratório. Lá a gente consegue fazer análise sensorial. Aonde tem laboratório na nossa exposição? São poucos lugares. Então, se não tiver laboratório e não faz a avaliação? Não faz. Só que aí vai fazer a prox sensorial. Só que o que muda, de modo geral, é que no aprox, a gente fica um pouco mais influenciável. A gente não tá dentro do laboratório, não tem tanta regra, não é tão rígido. Então, os resultados, eles podem oscilar um pouco mais. Diferente da análise sensorial. Só que a análise sensorial, laboratório, é caro. Tem que envolver um monte de metodologia, muitos degustadores. Então, é muito mais caro de se fazer. Então, a prox é muito mais utilizada. O que a gente vai fazer aqui é a prox. O que a gente vai fazer, as degustações que a gente faz, os enólogos fazem nas vinícolas, é a prox. O que os concursos de vinhos fazem é a prox. Então, tudo isso é o mais utilizado. Só que é importante a gente pensar isso. Os resultados de a prox sensoriais, eles são mais subjetivos. Eles são mais do degustador. O que o degustador tá achando pela experiência dele. Numa análise sensorial, os degustadores são treinados. Eles são técnicos de degustação. Eles são preparados pra aquilo. Na abordagem sensorial, não. Eu vou só chamar de avaliação a partir de agora. Então, esses três nomes, esses três termos, são utilizados para prox. Quais são esses três termos? Abordagem sensorial, approach sensorial, ou avaliação sensorial. Esses três termos, a gente pode utilizar que são sinônimos pra prox. Ou seja, que não é a ciência. Tá. Os resultados vão ser mais subjetivos, ok? Mas é o mais utilizado no mundo. É ruim? Não, não é ruim. É muito utilizado, é muito válido. As avaliações de revistas, as avaliações de concurso, os enólogos nas vinícolas, é tudo approach sensorial, né, turma? Então, é muito utilizado. A gente utiliza muito. Eu utilizo muito. Muito mais do que análise sensorial. Análise sensorial, eu uso, olha, proporcionalmente falando, análise sensorial nas minhas degustações, tá entre 5% de tudo que eu degusto. Porque eu tenho que estar num laboratório. Certo. Só que a análise sensorial, ela tem resultados mais consistentes. Então, aqui pra vocês entenderem, aqui é uma análise sensorial que a gente fez, foi um trabalho científico nosso, da empresa que eu trabalho, o Tias Innovation, né, que é o Tias Italiano de Análise Sensorial, de duas DOS, TG's italianas, com a uva verdicchio, tá? Isso aqui é uma publicação. Depois eu posso passar pra vocês, se vocês quiserem. Ela tem em inglês e italiano. E mostra, inclusive a gente fez a aplicação na roda dos aromas, das características mais comuns do verdicchio de matélica reserva, de OCG, e do verdicchio de Icacelo de IESI, de OCG. Então, o perfil sensorial das principais características. Claro, é absoluto, todos os verdicchio de matélica reserva vão ter esse perfil? Não. Mas aqui que tá o pulo do gato. A aula de hoje é dar direcionamento pra nos ajudar a entender melhor degustação. Pra como a melhor a gente pode degustar. A metodologia que eu uso pra ensinar degustação, eu pego informações da ciência e vou colocando no approach. A gente pega ferramentas da ciência e vai colocando no approach pra nos dar mais subsídios durante a nossa degustação pra melhorar o nosso resultado. Essa é a diferença da metodologia que eu gosto de usar. Então, por exemplo, a gente vai pegar uma roda de aromas aplicada e vamos usar ela na nossa, por exemplo, na nossa avaliação sensorial, no nosso approach. Então, só pra vocês verem um pouquinho da diferença. Mas a questão é, a approach sensorial é o mais utilizado. A avaliação sensorial é o mais utilizado no mundo inteiro. É aquilo que, por exemplo, os grandes críticos usam. As grandes revistas usam. Os grandes concursos usam. A diferença que eu provoco vocês é trazer um pouco mais de ciência da análise sensorial e colocar nas nossas práticas de avaliação sensorial. Por isso que eu gosto de trazer essas ferramentas pra vocês. Por isso que eu gosto de trazer esses gráficos. Por isso que eu gosto de trazer rodas de aromas. Rodas de aromas que eu dou. Eu vou trazer pra vocês. Eu vou dar pra vocês um presente. Eu vou dar um presente pra vocês. É uma roda de aroma científico. Vocês ali vão ter aromas que são cientificamente comprovados. São muito presentes nos vinhos. Então, é legal pra gente usar como uma ferramenta complementar de estudo. A ficha de degustação. Bom, eu explico um pouco mais daqui a pouco pra vocês sobre roda de aromas e ficha de degustação. Vou dar os dois presentes pra vocês, tá? Pra quem ainda não baixou, eu vou dar pra vocês baixarem. Esse é um presente pra vocês, tá bom? Ok. Os grandes críticos, então, os grandes avalistas, os grandes degustadores, os próprios enólogos usam avaliação sensorial. Tá? Então, eu tô usando o termo avaliação, é o termo approach. Então, é super válido, é reconhecido, é o mais utilizado e é o que a gente vai fazer hoje, inclusive aqui, daqui a pouquinho. legal. Beleza. Entendemos um pouco essa diferença. Por isso, quando a gente ouve alguém falando ah, eu vou fazer análise sensorial, vou fazer análise sensorial, se não tá seguindo, se não tá no laboratório de análise sensorial seguindo regras científicas, não é análise sensorial, é avaliação sensorial, que também é super válido. Só o termo tá sendo utilizado errado. Agora, aqui é importante, tá? Por quê? Entendemos o conceito vamos praticar esse conceito, mas a gente tem que se preparar pra isso. Temos que nos preparar pra isso. Então, assim, já vamos separar uma coisa aqui. Falamos de gosto pessoal, primeira etapa. Primeira separação, gosto pessoal e qualidade técnica. Segunda separação, análise sensorial e avaliação sensorial. Terceira separação, bebê vinho, de avaliar vinho. Os dois podem ser por degustação. Eu posso degustar vinho só pra beber e eu posso degustar vinho pra avaliar. Alguns, alguns autores gostam de usar o termo degustação somente para quando vamos aplicar para avaliar. Né? Usar o termo degustação só quando vai avaliar, entender características. alguns autores dizem degustar, pode ser só pra degustar, provar um pouco de vinho, enfim, não avalia, só prova. Mas temos que separar o que é beber vinho do avaliar vinho. Beber vinho é o mais importante sempre. Tá? Porque não tem formalidade, regra nenhuma, é entre os amigos, vai, bebe, hedonístico, todo mundo se diverte, ok? Não importa a taça, não importa o ambiente, é beber vinho, ser feliz. Que é pra isso que o vinho existe. Ah, então, não adianta, gente, é pra isso que o vinho existe. Então, isso aí é importante. Mas quando a gente quer avaliar vinho, então, aqui é mais importante do que qualquer outra, inclusive, talvez seja o slide mais importante da aula de hoje, quando a gente quer avaliar vinho, e aí quando a gente quer avaliar vinho, a gente quer prestar atenção nas características da bebida, nós temos que nos preparar um pouquinho mais, tanto nós, quanto o contexto, porque quanto melhor o contexto estiver adequado, melhor vai ser a nossa capacidade de receber e entender aquelas informações, aquelas percepções do vinho. Aliás, falei pra vocês, muita gente passa por essa dificuldade que é, eu passei, muita gente passa, se não todo mundo, que é, pô, parece que eu bebo vinho a vida inteira e eu não aprendo, parece que eu não consigo evoluir, parece que as pessoas tudo degustam, acompanham os professores, eles entendem, parece que eu nunca vou aprender. O que está acontecendo? Essa separação aqui é importante, porque o que acontece? A gente passa a vida inteira bebendo vinho, e isso é o melhor, é pra isso que a gente aprende, pra beber melhora, inclusive. Só que se a gente não nos preparamos para uma degustação técnica, a gente não evolui. E essa é a separação importante, é essa barreira que a gente tem que romper pra gente conseguir aprender ou iniciar, aprender ou avançar no aprendimento, no aprendimento, na aprendizagem sobre degustação, no nosso entendimento sobre degustação. então, pra degustação, e eu estou chamando aqui de degustação técnica, é exatamente isso, é tentar entender as características das bebidas, a bebida vinho. Então, pra acontecer avaliação sensorial, mesmo avaliação sensorial, concurso, julgamento, outras avaliações, o que a gente vai fazer aqui agora, a gente precisa ter uma preparação mínima pra isso. Então, formalidade passa a partir de agora a ter importância. E aí, formalidade não é ser chato, né gente? Formalidade é ter uma metodologia, é ter uma taça limpa, ter uma taça adequada, eu não preciso ter uma taça ISO, né, por exemplo, que é uma taça, que eu mostro pra vocês com mais calma, que é uma taça oficial de degustação, padronizada, não preciso, posso ter uma taça, taça pode ser qualquer uma, mas a taça tem que ser limpa, a taça pode ter cheiro, né, a taça tem que ser adequada, é a ferramenta de degustação é taça, então ela precisa ser adequada, eu sou chato com taça, essa taça tem uns pelinhos aqui, eu limpo, faço polimento, enfim, por quê? Pra ferramenta ser a mais adequada possível. Então, essas formalidades que eu tô trazendo aqui pra vocês, elas são formalidades não pra ser chato, não pra ser maçante, é porque elas são importantes pra a gente aplicar a degustação técnica de forma adequada, né, outra coisa, a gente criar algumas, alguma, adequar o ambiente, né, seguir algumas, algumas regras de adequação de ambiente, taça é uma, o local adequado, é importante, não pode ter muito cheiro forte, não pode ter um local que tenha uma boa iluminação, um local onde a gente tenha o vinho na temperatura certa, a gente tenha uma taça, taça limpa, taça adequada, a quantidade servida na taça, então, pra fazer degustação técnica, a fazer avaliação, a gente precisa tá um pouquinho mais organizado, ah, Marcelo, mas eu não tenho uma taça isso, usa a melhor taça que tem, ah, mas no local que eu vou degustar não tem tanta luz, não, beleza, tenta botar uma luzinha um pouco melhor, não, isso aqui não pode inibir vocês de praticarem degustação, mas quanto melhor tiver o ambiente, com certeza a avaliação vai ser melhor, vai ter melhores resultados, se eu vou fazer uma degustação e eu tenho um local, é uma cozinha que estão fritando bacon, vai sentir cheiro de bacon, eu vou sentir, vou botar a taça no nariz, vai ser difícil de entender as características, eu vou degustar num local que é muito escuro, eu não vou conseguir daqui a pouco ver a cor, as cores, ver a tonalidade do vinho, ver a transparência, brilho, outras características, então preparação ela é importante para degustação técnica ela é importante e uma dessas preparações talvez a mais importante, não vou dizer a mais, mas uma das mais importantes com certeza é uma metodologia, metodologia é importante e eu vou trazer para vocês o que eu vou aplicar com vocês hoje é uma metodologia que eu uso e aí metodologia a gente pode associar fichas de degustação então tem várias fichas e degustações que são muito boas eu recomendo eu estudei em várias escolas de vinho, continuo estudando tem várias fichas elas são diferentes entre elas mas elas tem uma mesma busca elas buscam o entendimento das características sensoriais dos vinhos então tem várias fichas legais a BS tem ficha a WST tem ficha a French Wine Scholar tem ficha enfim, tem várias fichas tem várias se vocês pegarem os livros de degustação cada professor vai ter uma metodologia uma ficha mas o que é importante é a gente seguir uma ficha a gente seguir uma metodologia até a gente ter um bom conhecimento sobre degustação a ponto de não precisar usar uma ficha eu vou dizer para vocês eu toda vez que eu vou fazer uma degustação técnica eu normalmente tenho uma ficha ah, eu decoro eu sei a ficha de cor as fichas que eu uso eu sei de cor as fichas que eu ministro aulas eu sei de cor mas eu gosto de ter a ficha eu ainda gosto de pegar, anotar então a gente vai ter um norte esse é um dos pontos que nos dificultam a gente não aprender sobre vinho é porque a gente não tem normalmente uma metodologia que é aprender sobre degustação segue uma metodologia ok? então várias fichas diferentes e uma boa gente qual ficha eu recomendo para vocês? eu recomendo a minha a que eu uso mas várias dessas que eu falei para vocês são muito boas a WST a ficha da ABS são fichas muito legais bem consistentes qualquer uma delas vocês vão estar em uma boa metodologia agora eu vou dar para vocês de presente para quem não baixou ainda a ficha de degustação que eu uso qual é a diferença da minha ficha de degustação para as demais é que essa ficha que eu uso ela traz algumas metodologias da análise sensorial ela traz algumas ela mistura um pouco do approach sensorial da avaliação sensorial com a análise sensorial é a análise sensorial Marcelo? não, não é porque não está no laboratório mas ela busca algumas dessas informações de análise sensorial ok? dentre elas o local a forma da gente fazer a marcação como a gente trabalha as barrinhas enfim eu vou aplicar agora eu vou degustar o vinho com vocês e vou aplicar essa ficha na degustação mas se vocês olharem muitas das informações aqui são as informações que a gente encontra na maioria das fichas porque elas têm uma mesma busca ah, tá mas vai ver a cor álcool taninho sim, porque é isso que a gente avalia nos vinhos indiferente da metodologia é isso que a gente quer entender ah, tá mas para avaliar a qualidade gente as fichas por mais que elas tenham pequenas diferenças elas têm uma mesma busca e às vezes pode mudar um pouquinho a linguagem às vezes pode mudar um pouquinho a conotação o termo utilizado mas elas buscam a mesma coisa elas buscam a mesma coisa que é entender sobrevindo entender as características sensoriais dos vinhos e uma outra ferramenta então aqui vai ter de presente quem não baixou eu vou depois botar lá para vocês baixarem tá e uma outra ferramenta que também eu fiz foi uma outra pesquisa científica minha que foi trazer uma roda de aromas consistente para o Brasil essa roda de aromas ela parte da pesquisa da Enoble que é uma PHD que é hoje já aposentada da UC Davis Universidade Davis na Califórnia que desenvolveu essa metodologia e eu em cima da metodologia da pesquisa dela eu fiz uma pesquisa para trazer isso para uma linguagem para o Brasil então a roda de aromas é uma ferramenta que também nos ajuda muito na avaliação da bebida por que? porque ela vai nos direcionar a roda de aromas é uma ferramenta também complementar que vai nos ajudar a entender os aromas ou procurar os aromas mais importantes encontrados nos vinhos a roda de aromas é absoluto? não pode ter outros aromas que não estão na roda? claro que pode e vocês podem descrever eu tenho para vocês terem ideia eu uso a roda de aromas direto eu tenho sempre inclusive está lá se vocês verem lá atrás eu tenho um quadrão com a roda de aromas botei umas garrafas aqui enfim mas está lá um quadro lindão e eu vou dar para vocês esse cartaz 0800 também para vocês vocês só imprimirem se quiserem fazer um cartaz se quiserem só usar em PDF para consultar e tudo mais eu vou dar esses dois presentes que eu estou dando para vocês na aula de hoje tá bom? esses dois presentes para vocês queridos e queridas aqui que vocês merecem mas roda de aromas ajuda bastante e eu fiquei na verdade a especialização que eu fiz na Itália esse foi o resultado dessa especialização a roda de aromas para o Brasil porque a gente tem várias rodas de aromas com vários perfis várias características não estou dizendo que essas minhas ferramentas são melhores que outras não mas são ferramentas que facilitam para vocês ajudam vocês tem várias outras vocês podem usar outras fichas de degustação outras rodas de aromas enfim mas eu sentia muita falta de uma roda de aroma consistente uma roda de aroma que a gente conseguisse aqui no Brasil com termos internacionais mas com linguagem brasileira vocês usarem qualquer um desses termos internacionalmente falando vão se entender né porque isso é essa é uma busca importante mas para em português as características aqui que a gente consiga utilizar e a roda de aromas ela funciona para a gente buscar as principais características por famílias aromáticas daqui a pouco a gente vai praticar e aí a gente vai para a gente vai utilizar essas ferramentas tá então por exemplo aqui a roda de aromas a mesma roda essa roda que eu desenvolvi em cima da pesquisa da Enoble aplicada para por exemplo Malbec então esses aromas que estão aplicados aqui na roda são os aromas mais comuns dos vinhos de Malbec por isso que usar essas ferramentas nos ajudam ah são só esses aromas que a gente vai ter nos vinhos Malbec não esses aromas vão estar em todos os vinhos de Malbec não mas se vocês forem degustar um vinho de Malbec e vocês começarem buscando essas características muito provavelmente essas características vocês vão encontrar algumas delas nos vinhos de Malbec eu dou certeza para vocês a menos que o vinho esteja estragado ou que o vinho esteja muito evoluído né evoluído demais enfim mas muitos desses aromas vocês vão encontrar nos vinhos de Malbec são os mais comuns então eu faço e isso aqui vem da ciência falei para vocês a roda de aromas a minha pesquisa foi em cima de uma publicação de uma PHD e isso vai nos ajudando porque essas ferramentas vai nos ajudando a entender né deixar mais lúdico mais fácil da gente entendendo a bebida por isso eu gosto de trazer essas ferramentas da ciência e aplicar para avaliação sensorial a gente vai pegando um pouco dos dois mundos e vai utilizando certo? bom mas a gente chegou até aqui para praticar então vamos praticar degustação de vinhos agora antes da gente ir para a prática deixa eu trazer aqui e responder algumas perguntas de vocês que eu vi que vocês estão trazendo aqui e aí já vamos para a degustação então quem agora é a hora quem não está com vinho aí pode pegar pega um vinho de preferência um vinho tinto melhor ainda se for um vinho tinto brasileiro pega ele aí que a gente vai praticar vou ensinar algumas técnicas para vocês e vou avaliar um vinho com vocês enquanto isso deixa eu vir aqui algumas questões que vocês trouxeram o Fernando falou sobre a questão ter a roda dos aromas da Amazônia tem é bem legal o pessoal fez é uma publicação também bem bacana com os aromas comuns principalmente no norte do Brasil com termos muito utilizados lá é bem legal recomendo para vocês então perguntando como baixar a ficha de degustação e a roda dos aromas eu falo para vocês daqui a pouco para quem não baixou ainda já mostro para vocês a Ana Paula perguntando como polir as taças primeiro lava bem a taça depois pega álcool líquido acima de 70% 70% para cima e aí pega um pano bem macio que não solte pelo passa álcool na taça e vem limpando ela com álcool depois que ela estiver bem limpa tem que lavar ela bem e depois o polimento que a gente vai fazer na verdade é com álcool em um pano uma flanela bem macia e que não solte pelinhos certo para poder limpar bem depois a Inite é perguntado qual a temperatura certa para os vinhos bom aí vai depender muito do estilo de vinho inclusive eu tenho eu coloquei para vocês já o material aquele guia de estilos de vinho que eu tenho se vocês entrarem lá quem não baixou ainda depois pode baixar que é um guia de estilos de vinho que lá tem os aromas as variações de temperatura recomendada para cada estilo de vinho tá bom cada estilo de vinho tem uma temperatura um pouquinho mais recomendada certo deixa eu ver se ficou mais alguma coisa aqui onde encontro a ficha já vou falar para vocês o pessoal a gente falou que fez um quadro lindo eu também fiz um quadro lindão com a roda dos aromas gente está aí para vocês que são meus alunos é de graça para vocês que são meus alunos é de graça e eu provavelmente vou cobrar esse material depois vou cobrar não vou mais dar de graça mas para vocês que são meus alunos vocês ganham de graça ok esses foram dois presentes para vocês lindões tá bom vamos para degustação vamos praticar o que eu vou degustar com vocês tá o que eu vou degustar com vocês hoje eu vou degustar um vinho tinto serra gaúcha vou fazer uma avaliação desse vinho uma avaliação técnica ou seja buscando as características tentando entender as características desse vinho 2018 eu já servi um pouquinho antes de começar a aula eu abri essa garrafa eu servi uma parte dele num decanter para uma outra pesquisa que eu estou fazendo e vamos ver como é que ele vai mudar depois as características e tudo mais deixei metade da garrafa ainda aqui e eu vou degustar com vocês agora tá então o que a gente vai fazer primeiro a gente precisa da nossa ficha de degustação eu vou usar a ficha aqui preciso papel preciso caneta preciso ter taça limpa preciso ter bastante água e um copinho para descarte também é recomendado tá eu vou pegar o meu aqui aqui no suporte eu já vou pegar aqui tá tenho tudo aqui o copinho para descarte as taças certo tá tudo aqui vamos trazer para essa câmera então já vou começar a minha degustação quando eu tenho tudo pronto isso é um ponto importante da organização prepara deixa tudo organizado deixa tudo pronto e aí começa a degustação como um todo ou seja se a gente vai parando durante a nossa degustação ah agora esqueci um não sei o que esqueci um não sei o que vai nos parando e a gente vai interrompendo a degustação e vai nos tirando a concentração então ter essa preparação antes é super importante tudo preparado ok vamos degustar ok eu tenho que tomar uma decisão agora que é vou degustar as cegas ou não degustar as cegas é eu não sei o vinho que eu vou estar degustando que é uma metodologia super recomendada ou vou degustar as claras sabendo o que que é e depois eu vou buscar as informações técnicas desse vinho pra comparar com a minha degustação gente quando a gente vai buscar informação técnica não é o que tá escrito no contra rótulo não é o que o produtor vai lá e escreve na garrafa avaliação porque aquilo ali é muito lúdico aquilo ali é muito da visão do que tá vendendo é muito marqueteiro a percepção sensorial que interessa mesmo é a que a gente tá fazendo porque não tem você não vai pegar um vinho quando tem escrito ali as características sensoriais seja na ficha técnica seja no contra rótulo é tudo maravilhoso é tudo lindo né aromas de frutas madeira aquele aroma integrado de baunilha com toque floral a gente lê aquilo ali a gente ama o vinho já né sem abrir a gente já tá apaixonado pelo vinho e não tô dizendo que é errado não só que não não necessariamente o que tu vai o que a gente vai encontrar no vinho é o que tá escrito ali atrás tá então não leiam isso não leiam antes de degustar o vinho mas ok aqui não vai ser as regras que a gente vai saber qual é o vinho mas depois eu vou buscar as informações técnicas dele não essas informações de características sensoriais não interessa tá interessa aí informações de como que ele foi feito quais são as uvas teor alcoólico tempo de passagem por madeira isso tudo interessa mas depois ok legal então já vamos preparar tudo e eu vou subir uma ficha de degustação ah antes disso vamos servir uma dose de degustação então eu tenho uma taça quando a gente vai servir a gente vai ver se a taça tá limpa se ela não tem cheiro se não tem purezas eu sempre tenho uma taça reserva então eu sempre tenho porque se uma delas tá com problema ah uma tá suja uma tá tem cheiro enfim eu sempre tenho uma taça reserva que se eu precisar minha taça tá adequada eu vou servir uma dose de degustação dose de degustação gente ela é uma dose que ela não pode ser muito grande se eu pegar essa taça e eu servir ela metade já é difícil de degustar se passar da metade é quase impossível ah dá pra tomar a gente não consegue praticamente manusear a taça então a dose pra uma degustação pra buscar características é no máximo um terço da taça na taça ISO a gente trabalha normalmente com uma dosagem e aí pra análise sensorial uma dosagem que vai normalmente oscilar entre 25 e 50 ml depende da metodologia que a gente tá utilizando e raras exceções vai ser diferente disso ah mas de 25 a 50 ml então quem que eu sempre recomendo pra uma degustação técnica 30 ml vai muito bem então serve a dosagem aqui então no máximo um terço eu vou servir um pouco menos vou servir em torno de 30 ml a gente já consegue avaliar tá como a gente vai dar uns goles a mais vamos botar 50 que vai dar mais ou menos aqui é um pouco abaixo de um terço da taça então o que eu vou fazer vou servir mais ou menos não precisa ser exato tá não precisa pegar conta gotas não precisa pegar réguas gente não precisa ok não precisa então eu servi aqui algo em torno de 50 ml que tá adequado se passar disso já começa a ficar um pouco mais difícil e vou começar minha degustação pra eu fazer essa degustação o que que a gente vai utilizar uma ficha de degustação então essa ficha tá aqui a ficha ela é dividida em quatro etapas essa ficha que eu tô utilizando essa ficha que eu vou trazer pra vocês quais são os insights que eu trago nessa ficha de degustação da análise sensorial científica essa não é científica essa é uma ficha de degustação pra avaliação sensorial pra approach essas barras são super importantes porque essas barras elas vão marcar de um lado a outro tá então a gente pode marcar qualquer parte da barra mas se a gente marcar pra quando a gente tá começando o que que eu recomendo marca o que que tá mais o que que é mais próximo na percepção de cada um em cima das marcações então por exemplo intensidade marca ou pouco ou médio ou muito pode marcar qualquer lugar da barra mas se a gente começar marcando em cima das marcações cheias que eu chamo é mais fácil porque tá entre o pouco e o médio tem várias intensidades de cor por isso que tem a barra na ciência a gente usa as barras que a gente pode marcar em qualquer local porque entre um vinho com pouco intensidade com média intensidade tem um monte de coisa acontecendo mas hoje gente a gente vai marcar em cima da marcação cheia pra facilitar a nossa vida ok então a gente começa a degustação a avaliação técnica ela tem quatro etapas avaliação visual avaliação olfativa avaliação gustativa e as conclusões quais são as características globais fechamento da degustação nós vamos começar com a primeira etapa aqui que é a avaliação visual pra fazer a avaliação visual o que que a gente precisa sempre uma superfície branca e a gente vai inclinar a taxa a 45 graus na nossa frente tá vou trazer essa câmera aqui fica melhor então uma superfície branca por quê? pra eu conseguir ver a cor a intensidade e tudo mais e olha porque que não dá pra passar muito do volume olha aqui com 50 ml já fica bem cheinha a taça principalmente uma taça ISO eu vou olhar 45 graus na minha frente e aí eu vou começar a avaliar da parte central pra borda e aí eu vou ver se tem resíduos se não tem por isso que a gente tem que ter uma metodologia quando a gente tem uma metodologia a gente já sabe que a gente vai procurar primeira coisa que diz gente a metodologia tem um passo a passo se diz que é pra começar pelo visual vamos começar pelo visual dentro do visual tá dizendo pra começar pela limpidez depois pela intensidade de cor depois pela própria cor tonalidade da cor e outras observações limpidez esse vinho que eu tô degustando com vocês é um vinho que ele é limpo ou límpido a gente pode ver são sinônimos não tem resíduo não tem borra não tem nada flutuando ok não tem nada diferente aqui dentro a intensidade de cor ou seja o quanto eu consigo ver através do vinho o quanto tem de pigmento nesse vinho esse vinho tem olha eu já posso colocar como muita intensidade já que é uma marcação cheia então esse vinho e aí a gente vai marcando por exemplo é um vinho limpo é um vinho que tem muita intensidade de cor podem marcar como vocês quiserem quer botar um redondinho quer marcar um x como vocês quiserem só tem que vocês conseguirem ver onde tá a marcação eu vou pra cor é um vinho tinto já consigo ver e que a tonalidade dele é uma tonalidade que predomina as notas a tonalidade o tom vermelho e o tom vermelho eu chamo de rubi e aí eu começo a olhar do centro pra borda então a parte central dele essa parte tem mais volume de vinho é vermelho completamente vermelho mas com muita intensidade por isso que é diferente a tonalidade da intensidade e a borda começa a ficar um pouquinho mais transparente tem menos líquido mas o que a gente chama de reflexo ou seja quais são os reflexos que a gente tem na borda do vinho muda a tonalidade não muda no meu continua sendo rubi por isso que muitas vezes a gente fala a cor dele a tonalidade é rubi com reflexos rubi ou não não tem reflexo é a mesma cor é a mesma tonalidade certo? legal então a gente já viu se eu fosse falar da limpidez se eu fosse falar da intensidade se eu fosse falar da cor do vinho tudo beleza e outras observações que tem na ficha são outras características que queira salientar dessa etapa por exemplo etapa visual tem outras características visuais que eu queira salientar eu poderia falar por exemplo que esse é um vinho brilhoso tem bastante brilho eu poderia falar de lágrima se eu quisesse agitar o vinho na taça e ver se tem cor na lágrima pra ver o escorrimento da lágrima vai ter um monte de coisas outras observações que podem se colocar tá? então se não tá acima pode botar em outras observações tem perlage não tem perlage tem borbulha não tem borbulha tem presença de cristais né? tem resíduo de rolha abriu errado tem resíduo de rolha tudo pode colocar em outras observações não tem nenhum problema fechada a etapa visual pum vamos pra etapa olfativa só vejam que a etapa olfativa tem menos itens e ela é uma das mais importantes por quê? porque os aromas aqui a gente tá falando de aromas nasais né? olfativo aroma direto muitos desses aromas vão já dar um direcionamento importante do vinho de qualidade de características e tudo mais então a primeira coisa da parte olfativa é leva a taça ao nariz sem agitar a taça sem agitar inala devagar e longo por que você tem agitar? porque se eu agito eu vou volatilizar todo o vinho eu vou agitar daqui a pouco mas primeiro eu vou sem agitar então sem agitar leva a taça ao nariz inala devagar e longo e a gente já começa a ver a condição do vinho se tem algum aroma ruim ou não a intensidade ou seja quanto desses aromas estão evaporando né? estão se desprendendo do líquido já começa a sentir as características aromáticas as famílias aromáticas então sem agitar condição só tem cheiro de vinho não tem nenhum cheiro diferente vinagre nem cheiro de pano sujo nem cheiro de galinheiro nem cheiro não nem cheiro de acetona só tem cheiro de vinho todos os aromas positivos então o vinho limpo aromaticamente limpo a intensidade dele pode manter uma distância do nariz aqui eu tô uns três dedos da taça tô entendendo o vinho é um vinho com muita intensidade de aromas é um vinho bem aromático falta bastante aromas se uns três dedos eu não entendo sem agitar a taça não agitei a taça ainda eu tenho que ir aproximando meu nariz da taça eu encosto na taça e aí eu entendo a intensidade baixou um pouco né? então já volto como média muitas vezes eu tô com o nariz na taça eu não entendo os aromas eu sinto um aroma não entendo tem que botar dentro do nariz aí é pouca intensidade então esse vinho especificamente a gente já vai marcando esse vinho aqui o que que ele tem? ele tem uma condição olfativa limpa só cheiro de vinho ele tem uma intensidade olfativa alta muita alta e muita são sinônimos opa legal e agora a gente vai para as características de aroma características de aroma normalmente é onde as pessoas vão ter mais dificuldade e é normal pra isso a gente tem a roda dos aromas pra gente começar a procurar alguns aromas como que a gente usa a roda? o que eu fiz aqui? eu cortei a roda em duas partes pra ficar mais fácil da gente ver ela pra vocês conseguirem ler aqui as características é a mesma roda eu só cortei ela pelo meio então aqui tem uma parte aqui outra parte a roda ela se chama roda porque ela é uma roda então girar ela não importa a forma que você está usando ela ela vai estar separada por famílias aromáticas como que a gente usa a roda dos aromas? gente aqui é mais importante do que necessariamente vocês entenderem agora as características do vinho porque essa ferramenta vai ajudar muito vocês como que a gente usa a roda dos aromas? deixa eu voltar aqui primeira parte a roda tem três níveis então primeiro nível as famílias aromáticas um segundo nível aonde a gente vai ter as famílias mais específicas aromáticas e um terceiro nível aonde a gente vai ter os aromas específicos como que a gente usa a roda dos aromas? eu começo a avaliação então eu vou lá bom esse vinho tem alguma característica frutada começa pela parte central da roda esse vinho esse que eu estou degustando tem características frutadas? um ele tem então já marca aqui ele tem característica fruto seco? não tem uma característica herbal, vegetal? tem marca aqui tem característica floral? não não tem poderia ir ainda estou na parte central agora na outra parte da roda ah, ele tem notas minerais? não tem microbiológica? não tem não sei o que é microbiológico bom, a gente vai ler depois na última parte da roda ele tem algumas notas em piromátis algumas notas amadeiradas bom, já vamos chegar mas vamos pegar aqui nessa parte principal eu identifiquei no primeiro nível que ele tem aroma frutado beleza vamos para o segundo nível tem aroma frutado? vamos tentar avançar o nível ele tem esse aroma frutado de fruta cítrica? nesse vinho não é aroma de fruta branca? não é aroma de fruta tropical? não, não me lembra banana, melão não fruta vermelha? ah, fruta vermelha ele tem um toque marca o que mais? tem aroma de fruta preta? fruta preta tem e até um pouco mais evidente então fruta vermelha e fruta preta ele tem tem fruta cozida? fruta? não, não tem então beleza então eu já sei que aqui eu vou ter um vinho aroma frutado com toques de frutas vermelhas com toques de frutas pretas sentiu a fruta vermelha? tenta avançar mais no nível ah, é morango? não é groselha? não é framboesa? não é cereja? ah, ele lembra um pouco de cereja beleza faz uma marcação então esse vinho tem um aroma frutado de frutas vermelhas e um toque de cereja a roda é legal vocês pegarem a roda e ficarem brincando com ela gente, não tem certo e não tem errado o que vocês têm é que ajudar vocês a entender essas características ah, eu nunca senti um aroma de cereja o que eu preciso fazer? eu preciso cheirar uma cereja vai na feira compra a cereja compra, testa mastiga rompe ela corta cheira a cereja para entender o que é um cheiro um aroma de cereja esse vinho tem aromas de ameixa nem é uma ameixa é uma ameixa preta mas não é aquela ameixa seca é uma ameixa muito madura que ficou preta que escureceu então esse vinho apresenta muito isso então a gente vai marcando vocês podem ir praticando etapa por etapa não inventa a coisa não está sentindo não coloca ah, eu só senti aroma Marcelo, eu só senti aroma frutado deixa eu dar uma limpada nessa roda Marcelo, eu só senti aroma frutado beleza, marca o frutado eu não consigo entender se ele é fruta vermelha ou fruta preta beleza, marca o primeiro nível por isso que o primeiro nível é mais importante ah, Marcelo mas eu senti eu sinto eu conheço muito ameixa eu senti aroma de ameixa já sabe pega ameixa e trilha ameixa fruta preta pode ser uma ameixa vermelha também não tem nenhum problema a roda não é absoluta ela é uma ferramenta complementar eu tenho ameixa vermelha tenho ameixa preta pode eu botei aqui os aromas mais comuns já usando um direcionamento gente é infindável a quantidade de aromas que vocês podem sentir mas aqui ajuda vocês por exemplo esse vinho e agora aqui vou dar até uma limpadinha nele pra gente marcar aqui beleza marquei, limpei aqui o que eu sinto o que eu sinto nesse vinho aí pra gente sentir primeiro sem agitar a taça eu sinto o aroma frutado eu sinto o aroma herbal eu sinto um aroma relacionado com alguma coisa talvez de madeira de empireumático bacana vou agitar a taça três, quatro voltas aqui vamos dar a câmera três, quatro voltas leva a taça ao nariz inala devagar e longo e aí a gente vai ver que vai ficar bem mais intenso o vinho muito mais vai soltando muito mais aroma mas muito mais intenso inclusive legal fica mais intenso o caráter frutado e eu já começo a avaliar tá bom esse vinho tem um aroma de aroma frutado que lembra fruta vermelha e fruta preta que lembra alguma coisa de cereja e ameixa não é compota não é geleia ele tem um toque herbal certo e ele me lembra alguma coisa de uma menta então é um herbal que é uma menta seca esse herbal ele é fresco cozido ele me lembra um herbal que é uma menta que ainda é fresca e que tá começando a secar aquela menta que a gente usa pra temperar o tempero, menta ele me lembra um pouco até me lembra um toque quase de eucalipto sabe que ele é folha aí já a folha de eucalipto já é um pouquinho mais seca posso até marcar aqui ele me lembra um pouco essas características legal e depois tem várias outras características interessantes aqui ele tem uma nota principalmente amadeirada alguma coisa que me remete aqui principalmente alguma coisa de defumado ele me remete a alguma coisa de tosta até uma nota uma nota assim de um pão tostado enfim ele remete um pouco essas características né que são até características bem interessantes e tá trazendo uma complexidade posso botar aqui um caráter de uma uma crosta de pão tostada bem gostosa inclusive né bem interessante bem agradável legal e ele é um vinho que ele tem um ponto positivo é que a gente vai agitando e parece que novos aromas vão vão aparecendo ah deixa eu só trazer aqui que eu trazer a roda que eu tô marcando a roda aqui pra vocês eu não tava mostrando a roda aí que vocês conseguem ver tá eu já tô fazendo as marcações aqui na nossa na nossa roda dos aromas então já marquei essa nota amadeirada um toque defumado e um toque de crosta de pão tostado e depois eu tenho bastantes aromas esses aromas especiados e ele me remete aqui um toque de alcaçuz e ele me remete alcaçuz é uma erva é uma erva alcaçuz é uma raiz né que os italianos chamam de liquirizia que é bem comum pra balas enfim e aqui aparece bem esse toque e uma nota que me remete a alguma coisa gostosa de um toque de cravo quase um toque de canela mas um cravo mais evidente então eu tenho um toque de especiaria doce e tenho um toque de especiaria picante legal olha quantos aromas diferentes a gente falou desse vinho né tem ou seja ele tem uma boa complexidade de nariz diferentes aromas aparecendo muito bem e isso é legal isso é positivo ele tem uma boa complexidade de aromas predomina o aroma frutado este aroma herbal aparece bem e este aroma mais amadeirado aparece muito bem legal bom perfil vamos para as características gustativas ou seja colocar o vinho em boca fizemos a primeira etapa visual segunda etapa olfativa terceira etapa gustativa então vamos lá dicas importantes sempre bem hidratado tomem muita água no mínimo no mínimo vocês devem tomar o dobro de água do que a quantidade de vinho que vai na boca porque a quantidade do vinho que vai na boca porque eu posso engolir eu posso descartar indiferente mas indiferente soma sempre a quantidade de vinho que passa pela boca tomem no mínimo o dobro de água no mínimo quanto mais hidratado mais resistente a gente vai ficar para degustação mais forte para degustação porque o álcool vai nos desgastando se engolir o álcool vai desgastar mais porque o álcool vai nos debilitando nos deixando mais cansado então no mínimo o dobro de água a gente tem que ingerir do que passa de vinho pela boca mas vamos lá então a gente vai dividir aqui nas etapas gustativas que são normalmente as que geram mais dúvida dificuldade para as pessoas em etapas o que eu recomendo sigam as etapas que está dizendo doutura álcool tanino corpo acidez características de sabor que aqui eu posto de novo são as famílias aromáticas eu posso usar recomendo que use a roda de aromas de novo depois persistência e outras observações gente outras observações eu não estou falando tanto hoje vamos deixar para uma próxima aula são tudo que não tem descrito acima a gente pode considerar em outras observações tudo que chame a atenção eu vou desconsiderar outras observações por enquanto como a gente está aqui em um avanço de entendimento de degustação a gente precisa dar esse passo a passo para ir evoluindo então a gente está evoluindo muito bem sigam essa etapa o que eu recomendo para vocês no começo vocês vão querer dar um gole para cada um desses itens correto? aí eu vou querer dar um gole para doçura um gole para algo um gole para tanino ok só que a gente tem que entender que toda vez que eu dou um gole eu vou ficando mais cansado então se a gente consegue ir evoluindo com o passar do tempo eu estou falando que é fácil precisa de tempo precisa de prática se eu consigo ir evoluindo e diminuindo a quantidade de goles para conseguir avaliar ponto positivo eu vou estar menos cansado se eu estou menos cansado eu vou estar bem para fazer a degustação não, esses são pontos importantes então o que a gente vai fazer eu consigo avaliar mais de um item por gole então eu não vou dar um gole para cada item mas quem quiser pode fazer então normalmente o que eu faço eu no primeiro gole eu pego doçura álcool e tanino no segundo gole eu vou prestar atenção em corpo e acidez e depois eu vou dar um terceiro gole para características de sabor e para persistência gente vocês podem dar um gole para cada um para cada etapa não tem nenhum problema e depois você tem que dar outro gole para tirar a prova o que vocês tem que já ir se acostumando diminuir essa quantidade de goles porque para avaliar vinho eu estou falando para vocês que quanto menos goles melhor menos cansado a gente vai ficar o resultado vai ser mais interessante a gente vai ser mais assertivo a gente tem que perder um pouquinho esse vício de para cada item tem que tomar um gole tem que tomar um gole tem que tomar um gole porque você vai ficando muito cansado então o que eu vou fazer eu vou dividir em três goles aqui vocês podem fazer em outros goles ou inclusive voltar e tirar a prova eu vou começar com doçura, álcool e tanino pontos importantes antes de colocar o vinho na boca bem hidratado presta atenção se a boca está limpa se a boca está sem resíduos sem gostos fortes não pode ter escovado os dentes há pouco tempo nem ter tomado café forte nem ter comido bala nem chiclete tem que estar adequado pode passar água na boca dá uma uma limpada na boca com água neutra depois a gente vai dar um primeiro gole e um primeiro gole a gente passa o vinho pela boca gengiva pela boca pela bochecha lembrando que vinho não é anapion então a gente não precisa passar o vinho a droga não pode passar o vinho de forma discreta primeiro gole de uma degustação a gente não avalia então o primeiro gole vai ser mais intenso um pouco mais agressivo a gente está habituando o vinho é um elemento ácido um elemento tânico a gente está habituando o nosso palato a essas intensidades então passa o vinho pela boca descarta ou engole mas não avalia o primeiro gole ele é um pouco mais agressivo um pouco mais intenso a gente não vai estar conseguindo avaliar bem vou dar um primeiro gole de a gente chama de alinhamento de boca descarta percebe quanto o vinho está intenso características ok meu palato está adequado sempre guardanapos super importante vocês podem engolir ou descartar sem nenhum problema descartando também consegue entender bem as características e a gente vai começar a avaliar então agora eu já vou dar um gole para prestar atenção na doçura no álcool e no tanino desse vinho vamos lá vinho intenso ele é seco ele tem um álcool passando de médio que chega aí é um médio mais eu até vou marcar aqui no meio do caminho poderiam já marcar ele tem um álcool ele é um pouco mais presente o álcool não é médio ele sobe um pouquinho de médio médio mais aqui define bem ou entre médio e muito bem perceptível bem intenso e depois tanino ele tem um tanino médio bem agradável inclusive e muito muito bem feito no vinho pelo menos a parte de estrutura tânica amadureceu bem assim ele é um tanino ele não é extremamente macio mas ele é um tanino macio ele tem maciez nessa estrutura tânica e essa estrutura tânica ela é importante porque muitas vezes o tanino é um pouco mais agressivo é um pouco mais intenso ele é um pouco mais tânico esse não e tanino normalmente álcool normalmente esquenta a boca ou arde a boca o tanino ele causa textura causa rugosidade tanino é essa distringência que a gente sente aquele caráter lembra aquela sensação de banana verde frutas verdes caque verde isso é tanino essa textura que vai causando na nossa boca essa aqui ela é bem agradável mas o vinho é um pouco mais intenso depois eu vou para um segundo gole para prestar atenção no corpo e na acidez corpo normalmente é um elemento difícil para a maioria das pessoas então quando eu colocar o vinho na boca eu já vou começar a prestar atenção nesse peso do vinho nessa intensidade do vinho nessa suntuosidade quanto ele tem peso quanto o líquido é viscoso é pesado quanto ele preenche a nossa boca uma coisa por exemplo pega o leite desnatado com o leite integral o leite integral é mais pesado mais viscoso ele tem mais corpo que o leite desnatado isso é corpo colocar o vinho na boca é um vinho encorpado eu vou colocar entre mede muito mas quem colocaria muito ok é um vinho com presença com estrutura pesado potente poderia até marcar ele como muito e acidez acidez é salivação é frescor é quanto o vinho faz a gente salivar acima da média ok quanto faz a gente salivar acima da média eu vi que vocês estão trazendo várias perguntas eu já vou responder para vocês tá e esse vinho faz o salivar um pouco mais perdura muito não não perdura tanto mas ele faz salivar um pouquinho mais e eu posso marcar esse vinho como uma acidez média que quase segura todo o conjunto o vinho é um pouco mais intenso né tem um pouco mais de álcool tem um pouco mais de corpo ele é um vinho um pouco mais pesado mais intenso e a acidez aí tem que segurar esse conjunto todo mas ok a gente tá vendo que é um vinho um pouco mais para cima a acidez segura bem em boca e depois a gente vai ficando um pouco mais com esse álcool na boca um pouquinho e a acidez ela acaba diminuindo um pouco mais então uma acidez média que poderia até marcar ela aqui como uma média mais mas média eu acho que define ela muito bem tá interessante o vinho é um vinho interessante entregando bem agora a gente vai para as características de sabor e para as características de sabor o que a gente faz usa a roda de aromas de novo porque agora são as famílias aromáticas em boca né mais fácil da gente identificar a gente aprendeu a usar a roda vamos usar a roda para a gente identificar as características eu não vou usar mas vocês podem ir marcando ela aí eu poderia voltar lá e marcar de novo na roda de aromas eu recomendo que vocês façam que vai ajudando eu já vou falando como eu já estou usando a roda eu já vou falando aqui as características que eu estou sentindo vocês podem pegar a roda de aromas e ir marcando essas características tá eu não vou marcar mas até vou voltar aqui na roda só para vocês verem essas marcações que a gente fez aqui vou começar com essas características primárias essas primeiras que a gente avaliou em boca é frutado tem mais o caráter da fruta preta em boca aparece essa meia cheia uma nota de amora um pouco mais aparece uma nota herbal em boca bem evidente eu já lembro um pouco mais de essa nota de menta bem evidente e tem uma nota também em boca relacionada a alguma coisa de ervas secas um pouco mais essa nota herbal seco em boca também em boca tem uma nota imperialmática uma nota alguma coisa caramelizada assim quase um toquezinho de um chocolate aparece bem depois essas notas amadeiradas aparecem bem aparece um pouco mais essa nota em boca quase uma nota assim de um de um toque de baunilha essa baunilha um pouco mais um pouco mais envelhecida que poderia colocar aqui a baunilha que é um pouco mais seca e depois bastante as notas especiadas de novo em boca aparece bastante essa nota de noz moscada e aparece bastante essa nota de cravo o vinho tem uma boa complexidade de aromas e tem uma boa complexidade de sabor então é interessante aqui as características desse vinho e depois a persistência persistência é o tempo que esses sabores olha o que eu estou falando para vocês não é estrutura é sabor o tempo que esses sabores duram em boca então o que eu vou fazer eu vou contar mais ou menos em segundos né então aí abaixo de 4 segundos é curto aí uns 5 segundos até ali uns 7 8 segundos é médio bastante de 8 segundos já é uma persistência longa ou muito persistente 1 1 1 2 3 4 5 6 já não está mais entregando tanto sabor mas vai ficando um pouco mais sensação alcoólica fica um pouco mais essa tela mas um pouco da estrutura tânica então aqui a persistência desse vinho ele é uma persistência que passa um pouquinho de médio tá vou marcar ele aqui como médio mas ele até passa um pouquinho poderia subir ele aqui um pouquinho legal deu para entender um pouco mais as características dos vinhos né já vou responder as perguntas que vocês estão trazendo só um pouquinho finalizando esse vinho tá eu vou deixar outras observações né o tanino dele é macio eu poderia falar poderia falar que não tem residual de borbulha em boca né eu vou falar de equilíbrio eu vou falar de várias outras questões aqui então a gente deixa para uma próxima aula que a gente está dando nosso uso avançando em algumas em algumas pequenas etapas aqui na nossa degustação nível de qualidade esse vinho ele tem um nível de qualidade ele tem persistência né persistência sobe de médio ele tem equilíbrio apesar de que a acidez fica um pouco abaixo desse conjunto estrutural mas ela não é pouca acidez né uma acidez média até sobe um pouquinho né tem uma boa persistência tem uma boa complexidade em nariz também tem uma boa complexidade em boca eu começo a falar desse vinho a partir de um vinho bom minha avaliação técnica esse vinho ele sobe um pouco de bom ele não chega a ser um vinho muito bom faltam algumas questões aqui para ele ser um vinho muito bom mas eu colocaria ele aqui no meio do caminho entre o bom e o muito bom porque que ele não é muito bom falta um pouquinho de acidez segurar esse conjunto a persistência dele poderia ser um pouquinho maior mas a gente está falando de um vinho acima da média no nível de qualidade tá que vinho eu degustei com vocês eu degustei com vocês esse vinho aqui Grandovara que é um corte de Cabernet Sauvignon Merlot Itaná 2018 Serra Gaúcha a gente sente bem a tipicidade da Serra Gaúcha tem bastante tipicidade de Serra Gaúcha essa nota herbal né esse vinho com essa essa nota um pouco mais mentolada essa nota de erva é bem comum da serra mas vinho muito bem feito né e a faixa de preço desse vinho algo em torno aí de 100 reais tá esse vinho eu comprei numa loja de vinho chamada Mio Vino que é uma loja online que só vende vinho brasileiro algo em torno de 100 reais aliás eles estavam em promoção tá lá na Mio Vino não lembro quanto que que estavam eles estavam fazendo um liquido aí legal assim estavam com vários preços em promoção bem bem bacana inclusive bem bem legal tá deixa eu trazer algumas perguntas aqui vocês estavam trazendo sobre a degustação acho que isso é pertinente aliás subi esse as perguntas de vocês aqui a Ana Paula perguntou se o corpo pode ser avaliado ao engolir o vinho pode mas vai avaliar principalmente quando ele tá na boca né depois que tu engole tu ainda vai ficar com residual essas estruturas do vinho mas quando ele tá em boca é um pouco mais fácil tá o Gil falou tem dificuldade para perceber o álcool e o corpo do vinho como faço para identificá-los primeiro começa pelo álcool que é mais fácil álcool causa pungência álcool causa calor álcool causa ardência o que que eu te recomendo caríssimo Gil faça um teste pega água certo e pega se tu tiver acesso a uma bebida alcoólica por exemplo e aí bota uma bebida alcoólica na boca aquela percepção pega uma cachaça aliás pega a vodka porque é uma bebida alcoólica mais neutra pega a vodka e bota na boca vodka praticamente vai sentir álcool e água então tu vai sentir compara a água com a vodka aquilo ali praticamente é álcool então tu vai sentir o que que é um álcool em torno de 38% pega aquela quantidade de vodka dilui um pouco mais que vai ter um pouco menos você não pode comparar a água um copo metade de água metade de vodka e um copo com 100% de vodka e aí tu compara a água metade vodka metade de álcool e o 100% vodka então tu consegue ir dosando e fazendo teste para entender a percepção alcoólica então é aquelas percepções ali que tu vai buscar depois dos vinhos e corpo é peso corpo é entender o quanto vinho aquele líquido é viscoso ele é denso pensa do leite desnatado e o leite integral muita gente associa tanino a corpo tanino é um dos elementos que vai ajudar a dar corpo mas não é só ele todos os elementos pegar o vinho tirar tudo que é água que sobra no vinho vai dar corpo tá Marcelo o que que sobra? álcool tanino características de sabor tudo que vai sobrando ali glicerol outros alcoóis só que a maior parte do vinho é água então quanto mais vinho tem outros elementos mais corpo o vinho vai ter tá claro a gente vai avançar a gente vai trazer outras aulas sobre degustação e a gente vai avançar um pouco mais pra gente conseguir entender melhor essas características a degustação a gente não desbrava em uma aula hoje é pra entender as melhores formas da gente degustar tá mas a gente vai avançar um pouco mais outras perguntas que chegaram aqui água com gás é água com gás pode ser utilizada? pode não tem nenhum problema tá fiquem bem à vontade pra utilizar água com gás de preferência usem água levíssima mas ok pode utilizar água com gás nunca saborizado mas água com gás sem nenhum problema o caso falando se a questão pode sentir o vinho o álcool quando o vinho desce na garganta sim também pode quando o vinho desce também vai esquentar um pouco mais ou um pouco menos normalmente quanto mais álcool mais vai esquentar pode sim não tem nenhum problema ok a gente tem receptores termoreceptores e receptores principalmente porque o álcool ele causa uma pungência ele incomoda os nossos receptores nervosos é uma sensação térmica então ele capta isso então tem gente que é mais sensível e gente que é um pouco mais resistente Vanilso perguntando se é melhor degustação utilizar o vinho passado pelo decântero ou direto na garrafa é indiferente normalmente quando passa por decântero ele vai errar mais pode ficar um pouquinho melhor não decântero não faz mágica tá pode ficar um pouquinho melhor sim tá não recomenda Marcelo recomenda passar todo o vinho por decântero depende depende não necessariamente tá não 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 necessariamente o José vai perguntando professor o senhor recomenda indica o livro do Enrico Bernardo A Arte de Degustar o Vinho não li ainda tá José não sei o que dizer né eu tenho muitos livros de degustação a maior parte é internacionais mas tem bons autores no Brasil não li o livro então não sei te falar tá não sei mas fiquei curioso vou comprar leio e depois posso falar para vocês certo meninos e meninas queridíssimos caríssimos e caríssimas nossa aula voou voou passou muito muito rápido foi realmente incrível foi realmente espetacular eu vou deixando um beijo muito especial no coração de cada um de vocês você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas em formato de podcast para mais conteúdos dicas e materiais sobre a bebida acesse o site www.marcelovargas.org um forte abraço e até o próximo encontro e aí e aí e aí e aí e aí